Fala galera do canal da Integral, estou aqui hoje com o Rodolfo Pérez, estreia do nosso quadro Café com Rodolfo. E no vídeo de hoje vocês vão poder tirar todas as dúvidas sobre creatina, refeição pré-treino, refeição pós-treino e como você fracionar carboidrato e proteína ao longo do dia. Pra você que não me conhece, eu sou o Rodolfo Pérez, nutricionista e expert da Integral Médica e a nossa ideia com esse quadro é justamente sanar todas as suas dúvidas com relação à nutrição e suplementação alimentar. Bom, café com o Rodolfo, vamos pedir um cafezinho pra começar o vídeo. Bora lá, pra dar aquela energizada. Bom, a intenção do quadro é justamente esclarecer a dúvida de vocês. Então nesse primeiro vídeo a gente selecionou algumas dúvidas, alguns temas recorrentes pra que vocês consigam esclarecer. E nada melhor do que começar com a creatina, né Rodolfo? Eu acredito que seja um tema que todo mundo chega no seu Instagram, nas redes sociais, querendo saber quem pode tomar, se pode tomar no emagrecimento, enfim, todas as dúvidas sobre creatina. Acho que a galera quer saber, hein? Muito, Aline. Nós não estamos falando de nada de novidade. A creatina está no mercado há pelo menos 30 anos. Só que hoje a população tem percebido realmente todos os seus benefícios, que vão muito além do ganho de massa muscular e melhora de performance no treinamento. E por isso as dúvidas são enormes com relação a esse suplemento, que é o mais estudado de todos os suplementos alimentares. E o emagrecimento, né? Acredito que a galera que esteja assistindo pensa, posso tomar creatina no processo de emagrecimento? Pode, Aline. E na verdade, deve. Até porque, quando se fala em emagrecimento, nós não estamos buscando apenas redução de gordura corporal. Nós precisamos manter a nossa massa muscular. Portanto, a musculação é fundamental no processo e a suplementação com creatina pode auxiliar na melhora da performance no treino. Incha? O pessoal tem esse... E muitas mulheres acabam não tomando creatina com esse medo. Mas uma explicação muito simples. A retenção hídrica, retenção de água com a suplementação de creatina, realmente acontece. Mas não é de uma forma indesejada, quando você vai na churrascaria, assim, top de carne salgada, e não bebe água direito, aí fica inchada, não é isso. Essa retenção da creatina, ela é dentro da célula. Ou seja, vai ajudar a você, fica no caso da mulher, principalmente, com a cabundinha durinha, a coxa torneada. No caso do homem, o que vai ajudar no pump muscular. Ela é intramuscular. Ou seja, é uma retenção benéfica. O que assusta é que muitas vezes acontece o ganho de peso. Então aquela pessoa que está buscando emagrecimento, sobe na balança, caramba, eu ganhei um quilo, depois que eu comecei com a creatina. Mas se avalia no espelho. Isso sim vai ser muito melhor do que apenas ficar olhando na balança. Lembrando, esse aumento no peso é só no início da suplementação, quando acontece a saturação das suas células. Depois não acontece mais esse ganho de peso. Então pode tomar sem medo. Deve. Não é só pra quem quer ganhar massa muscular. Deve usar sem medo, né? A creatina vai muito mais do que ganho de massa muscular, emagrecimento, ela pode auxiliar no envelhecimento saudável. Então você aí que está tomando a creatina, pensando em ganhar massa muscular, ok, está certo. Mas às vezes a sua irmã está querendo emagrecer, ela pode usar também. O seu pai, seu avô, é o suplemento pra família toda. Então não seja egoísta, né? De ficar tomando a creatina sozinho. Leva pra sua mãe, pro seu pai, pro seu avô. Só você quer ficar bonitão agora? Não. Pra família inteira precisa ter bons resultados. Inclusive, a creatina é bom para a nossa saúde mental. Tem efeitos neuroprotetores. O esporte ajuda aquele lutador que tá uma pancada na cabeça. Futebol americano, rugby. Agora, pensando no seu avô, com que tá com 75 anos, pode auxiliar a evitar um mal de Parkinson, por exemplo, uma doença neurodegenerativa. Olha só tantos benefícios que nós temos com esse suplemento. Então, desmistificando, pode tomar creatina sem medo. Deve. Segunda dúvida recorrente. Refeição pré e pós-treino. O pessoal, o que eu como pós-treino? O que eu posso comer pré-treino? Qual que é a influência desses alimentos na minha performance? Primeiro de tudo, Aline, quando a gente fala em treino, qual que é o treino? É o treino da boneca Barbie lá, com o dabelzinho cor-de-rosa e o celular na mão? Ou realmente é um treino? Independentemente de você ser um atleta ou não, você tem que ir numa academia e mergulhar nesse treino. E estar focado. Se esse treino realmente for um treino, aí sim nós precisamos ter uma preocupação com essa alimentação antes do treino. Caso o seu treino seja muito leve, primeiro é rever o seu treino antes de pensar em tomar suplementos ou uma alimentação específica pra isso. Só complementando, eu costumo falar que malhar é você ir na academia e fazer esse treino. O treinar é você se superar e saber que você fez o seu melhor naquele dia. E seja você um obeso, seja você um bodybuilder, seja você alguém que está passando por um processo patológico complexo, alguém que está fazendo uma quimioterapia, musculação pode auxiliar. Independente do objetivo, a gente tem que ir na academia pra treinar. É um centro de treinamento, não de centro de fofoca, igual muitas vezes é. Agora, voltando à alimentação pré-treino. Eu costumo dizer, Aline, que a alimentação antes do treino de amanhã começa após o treino de hoje. Não vai ser uma refeição que realmente vai te gerar performance para aquele treino e sim todas as refeições anteriores, incluindo o seu estilo de vida, falando aqui de um sono com qualidade, controle de emoções ao longo do dia. Se você é uma pessoa que passa o dia inteiro estressado no trabalho, briga no trânsito, acha ruim tudo, você chega já na academia fadigado. Porque toda vez que você fica nervoso e estressado, você vai liberando adrenalina, o que vai diminuindo a sua capacidade energética. Deixa toda essa explosão pro treino. Na hora do treino, você pega a raiva do chefe, você coloca a raiva. Toda a raiva que estiver na vida, coloca no dumbbell. Isso vai até te fazer bem a nível pessoal. Uma informação interessante com relação ao momento do treino. Nós precisamos ter uma reserva adequada de glicogênio, que fica um estoque de carboidrato no nosso fígado e também nos nossos músculos. Para esse estoque estar adequado, não é apenas comer uma hora antes do treino. Você precisa ter atenção de quatro a seis horas antes do treino. Ou seja, as duas refeições antes do treino são fundamentais para um treino adequado. Agora, temos várias possibilidades. A pessoa que treina em jejum, como é que ela faz? Ela acorda às cinco da manhã, às cinco e meia, ela tá treinando. Pô, Rodolfo, nesse caso não dá. Dá sim na noite anterior. Na noite anterior, essa pessoa vai escolher alimentos fonte de carboidrato de qualidade, com absorção mais lenta. Vou dar um exemplo. Se for a última refeição, uma ceia, aveia, frutas. Se for um jantar, um arroz, batata, mandioca, alimentos fonte de carboidrato, tudo e com qualidade. Você não vai comer um docinho antes de dormir pensando que esse doce vai te ajudar no treino do dia seguinte. Isso não. Então vai depender muito do horário do treino. Mas de acordo com esse horário, nós conseguimos modular a ingestão de carboidratos de acordo com o gasto energético. Sim. Então tem que tomar cuidado, prestar bem atenção, principalmente nas duas, antes de quatro a seis horas. Exatamente. Para quem treina, não passeia na academia. E o pós-treino? Perfeito. O pós-treino, nós no passado tínhamos uma dúvida muito grande. Imaginávamos que... Tem que ser rápido, precisa daqueles 20 minutos. Acabou o treino na hora, não pode nem pisar fora da academia, já tem que tomar o shake e tal. Nós temos até um período de duas horas em que a nossa síntese proteica está otimizada nesse momento após o treino. Mas você pode se alimentar logo na sequência, meia hora antes, mas não precisa ter o desespero. Exemplo, você mora a meia hora da academia, você acaba o treino, você demora 30 minutos para chegar em casa. Tranquilo, não precisa ter o desespero de comer na academia. Você pode... Calma, jovem capanhoso. Exato. Chega em casa com calma, aí faz a refeição. Agora, um erro muito comum é também a pessoa deixar muito tempo depois do treino sem alimentação. A distribuição de alimentos ao longo do dia é base para o nosso sucesso. Sim, que já é a nossa dúvida frequente, a nossa terceira perguntinha. Como que distribui, como que uma pessoa, às vezes ela não tem o acompanhamento profissional, o interessante é que você tenha o acompanhamento de profissionais para te orientar, mas vamos pensar que alguém que está assistindo não tem esse acompanhamento. Como que ela faz esse fracionamento de proteína, de carboidrato ao longo do dia? Aline, é aquela velha questão. É algo simples, mas que por excesso de informação as pessoas acabam errando muito. Claro, para cada um, nós precisamos ajustar a alimentação de uma forma simples, que realmente seja possível daquela pessoa fazer aquilo todos os dias, mas tem algumas coisas, eu costumo dizer, que a culpa não é minha, não sei eu que estou inventando. Vai brigar com Deus, porque é o nosso organismo. Nós precisamos respeitar alguns pontos do nosso organismo. Um deles, distribuição de proteínas ao longo do dia. Nós não precisamos, nós não devemos atentar apenas com relação à quantidade. Nós precisamos ter a quantidade e a distribuição correta. Essa distribuição deveria estar acontecendo em pelo menos 4 refeições do dia. Independentemente de você comer 4, 5 ou 6 vezes, pelo menos 4 refeições você precisa ter uma distribuição de proteínas adequada. Agora, vamos imaginar uma pessoa que tem 70 quilos, que nós vamos colocar uma base de 2 gramas de proteína por quilo de peso, 140 gramas de proteína. Vamos distribuir esses 140 entre 4 ou até 6 refeições no dia, mas no mínimo 4 vezes. Carboidrato, nós vamos de acordo com o gasto energético, aquela pergunta que eu costumo fazer para o paciente. O que você vai fazer nas próximas horas? Você vai ficar sentado? Você vai para a academia? Como que é o seu trabalho? Você é um profissional de educação física que trabalha em pé na sala, está sempre orientando, é um trabalho bem dinâmico. Você é um médico que fica sentado? Então, vai ser muito de acordo com a atividade física de cada um, porque exercício físico é aquilo que a gente faz na academia, é algo muito direcionado. Atividade física é o que a gente faz ao longo do dia. Às vezes a pessoa tem um exercício físico intenso, mas é uma atividade física bem baixa ao longo do dia. Então, na hora de elaborar a sua alimentação, ela tem que pensar nisso. E muitas vezes os dias não são iguais. Hoje é um dia agitado, amanhã é um dia mais tranquilo, então você precisa ter esse conhecimento. Por isso, Aline, que eu bato muito na questão da autonomia. Muitas vezes a pessoa vai no nutricionista e sai de lá com o cardápio e segue aquilo a ferro e fogo. Importante ter aquela base, mas essa base tem que ser ajustada de acordo com cada dia. Eu costumo sempre dizer que o melhor horário de treino é aquele que você consegue fazer todo dia. Para que você nem pense, você vai no automático. Aquela alimentação já com mais carboidrato antes do treino e você nem precisa pensar, porque se a sua rotina é bagunçada e às vezes não tem como mudar isso, você faz plantão, você é médico, policial, piloto, então algumas profissões exigem isso. Aquela questão de mudança de turnos. Então você precisa ter conhecimento para ir ajustando a sua alimentação de acordo com cada dia. E finalizando, gorduras. Fazendo boas escolhas de alimentos fonte de proteínas e de carboidratos, automaticamente você já vai ter uma ingestão de gorduras adequada. Você não vai ter uma ingestão elevada de gorduras se você estiver escolhendo cortes magros, alimentos com qualidade. Aí você complementa essas gorduras que já são provenientes das carnes e outros alimentos com o que nós chamamos de gorduras boas. É temperar a salada moderadamente com azeite, é você colocar uma porçãozinha de oleaginosas, sementes, que acaba sendo muito desprezado na dieta, duvido aí que você coma sementes na sua dieta. Semente de girassol, semente de abóbora. Eu amo semente de abóbora, gente. Chia, piscílio, semente de linhaça, salada, iogurte, fruta. Abacate, né? Exatamente, abacate, fonte de gorduras monoinsaturadas, mas sem exagero. O que está acontecendo aí, o pessoal está com medo de carboidrato e se entupindo de gordura. Só que a ingestão de gordura... Como um abacate inteiro. É, abacate inteiro, é pasta de amendoim até... É pasta de amendoim com pão, né? Aquela durezinha a mais, né? Meio pote, pasta de amendoim com uma fatia de pão. Aí é o pão que engorda, né? Então são uns conceitos que estão bem errados com relação a isso. E vitaminas e minerais, nós não podemos ter deficiências, né? Não podemos ter deficiência de vitamina D, de vitaminas complexo B, zinco, magnésio. E como que a gente não tem deficiência, Eline? Tendo uma variedade na alimentação. Exceto a vitamina D, você tem que tomar um solzinho. Se você não toma solzinho, você vai ter que suplementar com vitamina D. Como você disse do carboidrato, eu acho até interessantíssimo. Quero que a galera deixe nos comentários. Se vocês querem que no próximo vídeo a gente fale sobre carboidrato. Se carboidrato a noite engorda, enfim, porque tem muita gente que tem medo, né? Do carbo, tem preconceito, não sabe. Então se vocês quiserem ir no próximo tema, deixa nos comentários. Rodolfo, se deixar, a gente fala muito aqui nesse quadro, né? Exato, Eline. Por isso que nós teremos inúmeros episódios, é só o começo. É só o começo, eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando. Esse é o nosso primeiro vídeo, a gente quer esclarecer, levar a dor de vocês adiante. Trazer aqui os esclarecimentos com o Rodolfo Pérez. Nós fizemos as perguntas recorrentes, né? Porque é o primeiro vídeo, mas como que a gente vai fazer os temas? Com os seus comentários. Então você comenta no vídeo, manda pra aquela sua amiga, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha. Porque quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, mais pessoas a gente traz pro nosso lifestyle e vai quebrando esses tabus sobre alimentação. Exatamente. A ideia é te ajudar a mudar a sua vida. Se inscreve no canal, acionar o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo chegar aí pra você. e sejam bem-vindos ao Café com o Rodolfo, o nosso novo quadro integral, hein? Curte, comente e compartilha. Até já, pessoal.